VIDEXPLORE Banda-me as famigas, aquecimento global Yeah Uh 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 Ao africanos esperar os irmãos Na migração clandestina eles morem No nosso ar flato, oxigênio e o tambor Pobre quem se esqueça no jardim do teror Discriminação, preconceitos raciais O que não ter respeito pelos direitos humanos? Basta conformismo com esperança no sonho Vamos todos lutar pelo mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Acorda passa o mundo tanto um dia sonhou Nesta frente sua arma está no próprio valor A pura compaixão que vem do teu coração Com óleo numa luz faz é do mundo nação É tanto bom para o mar, olha tudo parou Até parece que tu viras ou não tem mais valor Basta conformismo com esperança no sonho Vamos todos lutar pelo mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho ergo arma da mão Atiro para defesa do meu mundo melhor Grito em todos basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho, ergo arma de amor Atiro para a defesa do meu mundo melhor Grito em todos, basta Basta sofrimento no meu irmão Liberto do meu sonho, ergo arma de amor Atiro para a defesa do meu mundo melhor Batinhos de Cércio, mensagem ao mundo